Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu resolvi fazer um novo teste com o Comodo Internet Security Premium, a última versão 5.4, porque o primeiro teste que realizei apresentou algumas falhas de segurança para aqueles que tiveram a oportunidade de assisti-lo. Desta vez, eu vou alterar algumas das configurações padrão e vamos ver como será o desempenho do Comodo. A primeira delas é na aba Antivírus, em Configurações de Verificação. Vou ativar estas opções. Verificar memória ao iniciar e modificar o nível de heurística de baixa para média. Na aba Verificação Manual, ativar a verificação na nuvem e mais estas duas opções e também alterar o nível de heurística para média. E na verificação agendada, ativar estas três últimas opções e também mudar o nível de heurística de baixa para média. Na aba Defense Plus, em Configurações da Defense Plus, fazer esta alteração em Opções de Controle de Execução. Na opção Tratar Arquivos Não Reconhecidos Como, alterar de Parcialmente Limitado para Limitado. Vou agora atualizar a base de dados do Comodo. A base de dados está atualizada. Tenho aqui uma lista de 15 links nocivos e 3 de backup. E vamos dar início ao teste. Observem aqui, neste momento, o Comodo está consumindo um total de 24 MB de memória RAM. Este foi detectado. este foi isolado na sandbox do Comodo. Este também foi isolado na sandbox. Este foi isolado na sandbox e detectado pelo antivírus. este é um alerta do Defense Plus, informando que este arquivo está tentando instalar um global hook. vamos bloquear. Vamos bloquear. essa temporada do Comodo está tentando instalar um grupo no lado ou não, agarão em offsorinsky Realmente Impact. ou seja, Este foi isolado na sandbox e também detectado pelo antivírus. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi isolado na sandbox e detectado pelo antivírus. Este foi um alerta do defensor. A recomendação é que este arquivo não possui assinatura digital e que pode não ser confiável. A recomendação é pressionar o botão da sandbox. Aqui está o botão da sandbox. Aqui está o botão da sandbox. Este foi isolado na sandbox do comodo. Este é um falso dispositivo de um banco. Este também foi isolado na sandbox. Aqui está o botão da 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 sandbox. Este foi detectado pelo antivírus. Este é um alerta do Defense Plus, informando que este arquivo não possui assinatura digital, que pode não ser confiável. A recomendação é pressionar o botão da sandbox. Este é um alerta do Firewall, como sempre faço, eu libero acesso. Este foi detectado. E por último... E este também foi detectado. Vou agora fazer uma verificação completa do computador com o comodo Internet Security Premium. E retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do comodo, eu recebo este aviso de que ele detectou sete infecções. A maior parte delas em arquivos temporários. Ele detectou este, que é um programa, este aqui é um falso positivo. é o TDSS Killer, do Kaspersky. Então, este eu vou deixar de fora. Vou fazer uma limpeza agora. Este, como eu já disse, é um arquivo confiável, pois ele faz parte... Ele é do Kaspersky. Ok, tornei o confiável. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários. Ok. Vou agora reinicializar o computador e volto logo em seguida com o Kaspersky TDSS Killer. Vou fazer um escaneamento agora com o TDSS Killer, do Kaspersky. Nada foi encontrado. Vou fazer a atualização do malwarebytes e logo em seguida o escaneamento. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware e também com o Norton Power Eraser e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, meu veredicto neste segundo teste que realizei com o Comodo Internet Security, versão 5.4. Este teste demonstrou que, se configurado da forma adequada, o Comodo Internet Security se transforma em uma verdadeira fortaleza. Como vimos neste teste, ele manteve o computador completamente limpo, mesmo após ter sido exposto a 15 links nocivos. O Comodo Internet Security se mantém, na minha opinião, como uma das melhores soluções gratuitas de segurança na atualidade. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Obrigado por assistir!